Olá, você aqui que acompanha o canal, agora eu vim aqui trazer para vocês uma poderosa amarração. Então, se você quer amarrar aí a pessoa amada, o seu amante, o seu namorado, amarrar mesmo até seu marido, tá? Para ele não te abandonar, eu vou te ensinar agora essa amarração aqui poderosa. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um papel, tá? Branco, escrito sete vezes o nome dessa pessoa, a lápis, só o nome dela, tá? Vão precisar de um vidro com tampa. Vocês vão precisar, tá? Da primeira urina sua do dia. Só que essa primeira urina do dia, você vai ter que estar menstruada, tá? Então, quando você estiver menstruada, é que você vai fazer essa amarração. Então, você menstruou, a primeira urina que você estiver menstruada, você vai pegar essa urina, tá? Menstruada. Vai colocar nesse vidro, junto com o papel escrito sete vezes o nome dessa pessoa, tá? Só o nome dele, porque você quer amarrar ele, não você ficar amarrada nele, tá? Aí você vai colocar uma colher de melado de cana aqui dentro, tá? Junto com a urina que você vai ter que estar menstruada. E aí você vai fechar esse pote e vai colocar debaixo da sua cama, tá? Perto da cabeceira. Ou dentro do guarda-roupa, numa gaveta onde você guarda as suas roupas. E vai deixar sete dias, tá? Você tem que contar, porque tem que ficar sete dias. Não pode passar dos sete dias, tá? Porque essa amarração aqui, ela tem que contar os sete dias. No sétimo dia, você já tem que pegar para despachar essa amarração. Então, contou, deu sete dias que você fez amarração, não pode passar, tá bom? Já tô avisando bem para vocês, não pode passar dos sete dias. Deu sete dias, você vai pegar esse vidro, que aqui vai estar o nome da pessoa, tá? A urina com a menstruação, tá? A urina que você está menstruada e o melado. Você vai procurar uma árvore bonita, tá? Uma árvore, pode ser árvore com fruta também, tá? Uma árvore que não tem espinho. Chegando lá, você vai abrir, vai abrir o vidro, vai despejar aos pés dessa árvore e vai dizer assim, ó. Assim como essa árvore é forte e poderosa e estruturada, que a nossa relação fique assim, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o que você vai falar. Então, fez amarração, deixou sete dias debaixo da cama ou em direitos do guarda-roupa. Tirou no sétimo dia, levou até o pé dessa árvore, abriu e jogou, joga lá. E aí você vai falar isso que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você. Essa magia aqui, você pode fazer ela qualquer dia, tá bom? Só não pode ser feita na lua minguante. Então, na lua minguante, você não pode fazer essa amarração. Lembrando, gente, não deixe passar os sete dias, porque aí o que vai acontecer? Vai pegar nojo, tá? Então, já tô deixando bem claro. É uma amarração muito forte, mas tem que ser os sete dias. Deu os sete dias, você vai pegar essa amarração e já vai lá despachar. Não pode esquecer, tá? Anota no celular, na agenda. Deu os sete dias. Vai lá na árvore, abre o vidro, joga e fala o que você... Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? E não faça na lua minguante. Ela não tem dia pra você fazer, tá? Fez ela, contou certinho os sete dias, catou e aí vai lá despachar, tá bom? É uma amarração muito poderosa. Essa amarração, você tem que fazer ela quando você está menstruada, tá? Então, você menstruou, coloca o papel dentro do vidro e pega a sua primeira urina que você esteja menstruada, tá? Não importa que você esteja menstruada no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, tá? A gente fica até cinco dias menstruada, não importa, tá? Mas tem que ser a urina a primeira do dia, tá? Então, vocês entenderam certinho. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui na descrição ou mandam no WhatsApp do canal, tá bom? Que eu vou responder a vocês. Então, espero que vocês gostaram dessa amarração poderosa, tá? Que você vai amarrar seu namorado, seu amante, seu ficante ou mesmo seu marido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vamos deixar o like aí pra ajudar nosso canal a crescer, né?